Tá, a gente tá recebendo aqui no nosso estúdio a gastroenterologista Lisiane Rocha, que já tá aqui com a gente, vai participar do programa, vai trazer a informação mais uma vez, né Lisiane? Mais uma vez. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E hoje achei super interessante, né, esse tema, não só pra gente informar, mas porque não é incomum no consultório, pelo contrário, quase todos os dias em consulta vem alguém desesperado já, né, porque um dos prazeres do ser humano é o quê? Comer. E aí, olha, não sei o que tá acontecendo, tô ficando estufado com tudo, gases, aí fala de diarreia, entre milhões de outros sintomas, e o que muita gente às vezes nem imagina é que a vida toda eu comi tal alimento, e aí depois de um certo tempo começou a não ter a capacidade de comer aquele alimento. Posso adquirir intolerância a algum tipo de alimento, posso estar desenvolvendo algum tipo de coisa, o que é que tá acontecendo? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente. E Lisiane, você falou bem, viu? Porque parece, minha gente, que intolerância à lactose tá na moda, né? Todo mundo fala desse assunto. Qualquer mal-estar, qualquer desconforto ali na hora da refeição, ah, tô com intolerância à lactose. Como é que a gente identifica essa doença, né? O que é intolerância à lactose? A intolerância à lactose é justamente isso. Você perde a capacidade ou de digerir, ou você começa a produzir menos, uma enzima chamada lactase, que é a enzima responsável por digerir o leite e derivados. O que muita gente não sabe, porque eu acho que é super interessante falar, que é mais comum a gente adquirir a intolerância à lactose do que a gente nascer com ela. Por quê? O ser humano, ele nasce, né? Aquele, a regra normal da vida, que é o bebê querendo mamar. Então, nasce teoricamente, a não ser os alérgicos, né? Produzindo muita quantidade de lactase. E aí, ao longo da vida, até a própria introdução alimentar, nos seis meses de idade, naturalmente o nosso organismo vai parando de produzir tanto essa enzima, que é a lactase. E aí, desenvolve-se a intolerância à lactose, que é o que a gente forma, a intolerância à lactose do adulto, ou hipolactasia primária. Só que, às vezes também, e a gente viu muito isso, eu acho que por isso que ficou em evidência, pós pandemia, às vezes, após alguma virose, não necessariamente só o Covid, eu falei nisso, porque Covid ficou aquela coisa muito em evidência, né? Verdade. Mas, às vezes, você, sei lá, teve uma internação, ficou usando muitos antibióticos, teve verme que não parou de existir parasitose, que acha que parou as lombrigas de ar, de estar do mesmo jeito. E, às vezes, até alguma outra doença intestinal que a pessoa tenha, que pode vir em associação com, no caso, a intolerância à lactose. O que uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela desenvolve? Quais são os sintomas? Como é que eu posso... Identificar. É, identificar. Como é que eu posso dizer, Itá? Estou com intolerância à lactose. É aquela história natural de você ter desconforto quando come. Tem gente que chega falando que está com muitos gases, tem gente que fala que a barriga está estufada, do abdominal, quase sempre diarreia, é um sintoma frequente, embora tenha alguns intolerantes que façam o contrário, né? Prisão de ventre. Mas sempre há aquela lembrança de quando come determinado alimento que está ficando com gases, está ficando com desconforto. Estufado com aquela barriga estufada. Vontade de vomitar. E isso é interessante porque não é igual à alergia. A alergia seria aquela coisa mais grave, de liberar, mediar do inflamatório e você ficar... Quando você pensa em alergia, pensa logo em pele, coceira, vermelhidão, olho inchado, via aérea. Então, intolerância é aquilo de você comer e se sentir mal. Agora, Lisiane, se eu comer qualquer alimento, ou tem que ser alimentos como que derivados do leite, né? Queijo, manteiga. Exatamente. Contendo o leite, a lactase, né? Ou a caseína, mas a caseína seria mais para alergia à proteína do leite. Mas aí, leite que tenha lactose normal, qualquer um desses, queijo, iogurte, deixa eu ver o que mais que a gente pode comer. Até mesmo manteiga, o whey protein, se não for isolado, também tem a danada da intolerância. Só que, assim, tem graus, né? Às vezes você, sei lá, comer um pedacinho de queijo, você está de boa. É diferente de alergia que seria já, vai se sentir mal de fechar a via aérea muitas vezes. Mas, às vezes, é porque a gente exagera. Ah, não foi uma bolinha de sorvete, foi um pote de sorvete. Então, depende, às vezes, muito da quantidade que você está ingerindo. O ser humano desenvolve a intolerância à lactose, já pode nascer com ela. Como é que essa doença se desenvolve mesmo dentro do nosso ambiente? A gente caracteriza a intolerância à lactose em três fases, né? A que é adquirida, que é a principal, que é isso aí, por lactasia do adulto, porque você fabrica menos a lactase ou começa a não conseguir digerir. Já pode nascer com ela, que seria a congênita, mas é bem mais raro. E a secundária, que nem eu falei, de causas secundárias, como parasitose, covid, uso de outros antibióticos, outras infecções bacterianas. Mas o mais comum é essa da fase adulta, a gente desenvolver. Por isso que é o susto de muita gente. Mas eu sempre comi leite. Mas o normal é que, ao decorrer da vida, tanto por seu processo de envelhecimento, como por alguma dessas coisas, a gente chama muita desbiose também, que é a alteração da microbiota normal, das bactérias normais que colonizam o nosso intestino. Então, tudo isso pode predispor a você ter tanto a intolerância à lactose, que é a mais comum. Você tem noção, 60%, se a gente fizer estudo, tem intolerância à lactose no Brasil. 40% no mundo. Tem populações tipo o Japão, 100%, eles já nascem sem conseguir digerir a pobre da lactase. E causa realmente um incômodo muito grande, né, Lisiane? Pra quem tá em casa assistindo a gente, na hora daquele café, né, o cafezinho com leite, que a gente tanto gosta, pãozinho com manteiga, mas aí aqui, leite com chocolate também, que delícia. Aí, de repente, a gente conversando aqui e você que tá em casa se identificou. Fica com gases, corre pro banheiro, parece que tá desesperada, aquela cólica. Eita, tem uma intolerância à lactose. Tem um exame que bate o martelo, que eu disse, realmente eu tenho. Tem. A gente costuma falar que o principal, o principal, não tem ninguém que conheça melhor o seu próprio organismo do que você. Então, o principal seria você, a anamnese tá sendo lá, mas existem exames. O que a gente chama que é o padrão ouro, assim, ah, esse é o melhor de todos, é um teste respiratório. O paciente vai só pra lá, pra ver se tá, o teste de hidrogênio que a gente fala, pra ver se naquele composto lá vai conseguir digerir a lactose, na verdade, né, através da enzima. Mas, questão de custo, questão de plano de saúde, cobrir ou não, questão de acesso, que não é todo canto ainda que se faz. Existe o teste sanguíneo, que é semelhante àquele teste que as gestantes fazem, pra ver se tem aquela curva glicêmica. A logística do teste é o quê? Você vai em genjum, consome um liquidozinho lá, contendo 50 gramas, né, da enzima, de lactose pura, sei lá, como se fosse uma garrafa de leite lá, você tá consumindo. E aí, você fica quietinho lá no laboratório, de meia e meia hora vai alguém dosar pra ver a sua glicose. Ah, Lisiane, mas por que isso? Que você tá consumindo leite e tá vendo se aumenta a glicose ou não. Justamente porque a lactose, ela vai virar, em pessoas que não têm intolerância, açúcar. Só que aí, isso tem que aumentar um parâmetro, que a gente fala, sei no laboratório, tem mais, no mínimo 20. Exemplo, se tua glicemia de genjum é 80, nas próximas medições, em qualquer uma delas, você tem que fazer pelo menos 80 com 20. E quer dizer que aquilo ali tá virando açúcar no sangue, aquilo ali tá sendo digerido. Se você não fizer isso, e o mais importante, se você apresentar sintomas, justamente, vontade de vomitar piora, piora o estufamento, tem gente que não sai nem do laboratório e já tá com vontade de ir ao banheiro, aí isso a gente já fecha. Agora, Lisiane, depois que diagnosticou, tem uma lactose, né, a intolerância à lactose. Eu não posso mais tomar leite, eu não posso mais comer queijo, vai mudar a dieta completamente? A gente orienta, assim, eu fico falando, eu não sou a favor de terrorismos nutricionais. Se eu chego pra uma pessoa que sempre comeu leite, e óbvio, isso não é um alergício, não vai fechar a via aérea. Então, a gente tenta acordos. Exemplo, ó, vamos tentar no dia a dia você trocar a sua alimentação por coisas zero lactose, que hoje, graças a Deus, financeiramente falando, tá equiparado, você consegue comprar tudo isso. Leitininho, por exemplo, zero lactose, que ao meu ver... É, quando a gente vai ao supermercado, realmente a gente vê, né, vários produtos. Vamos fazer um acordo, dia a dia você troca isso aqui, tenta colocar, tirar um pouco a lactose, pra quando for, na exceção, final de semana, você consumir. No mercado existem milhões de marcas da própria enzima lactase, em forma de pó, em forma de comprimido, em forma de líquido, que é a enzima que o intolerante ou produz pouco ou não produz, que você pode estar ingerindo isso antes de se expor. Perfeito. Mas aí não é a cura, só que se você tenta equilibrar a sua dieta, dá uma segurada boa. Pra ter qualidade de vida. Pra ter qualidade de vida. Agora, Lisiane, falando, a gente falou de intolerância à lactose, a intolerância alimentar. Outras que a gente pode citar, que é muito na moda que o pessoal até fala demais, intolerância ao glúten. Que aí é um pouquinho mais pesada. Só que hoje em dia a gente fala, Joana, também, da intolerância ao glúten sem ser doença celíaca. Se falou muito em doença celíaca, que celíaca seria o intolerante 100% ao glúten. Aí não pode se expor, sei lá, arroz, macarrão, pão, é uma coisa mais, digamos, intensa. Assim, intolerância ao glúten, você pode ser mais forte do que a intolerância à lactose, até porque você vai estar com reação cruzada em glúten e em tudo. E os sintomas de intolerância são basicamente os mesmos. Os mesmos desconfortos. Os mesmos desconfortos. Só que aí o glúten, como é uma coisa, assim, muito mais intensa do que lactose, normalmente você já nasce com ele, então você tem que ter mais atenção e pesquisar outras doenças intestinais associadas. Doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, porque às vezes estão bem associadas a isso. Frutose, que é outra intolerância. Pronto, eu também acho que você já viu isso. Eu não sei porquê, eu só como fruta na minha vida e fico estufada. Sou uma pessoa saudável e mesmo assim... E mesmo assim estou passando mal. Não é quando eu consumo leite. O maior exemplo de frutose, que você vai ver, porque a nossa preparação, a nossa culinária tem muito amido de milho, que tem frutose, e outras são pessoas que quando consomem mel. Eu consumi mel e estou passando mal. Eu fico com vontade de vomitar, eu fico com a sensação de desmaio. E isso é tão interessante que já tem até muito estudo preconizando que pessoas intolerantes à frutose, que seria essa outra coisa, podem desenvolver até transtornos psicológicos. Depressão. Por quê? Porque a intolerância, ela diminui a absorção de uma substância que a gente precisa para ter esse bom humor, o bem-estar, que é a serotonina. É aquilo que você falou, né? É conhecer, é se conhecer, conhecer o próprio organismo, ficar ali atento às mudanças, né? De repente comer alguma coisa e perceber, então depois que eu comi isso, me fez mal. E se a gente comer muito uma coisa? Por exemplo, a pessoa que come queijo demais, a pessoa que come, sei lá, mel demais, pão demais, pode desenvolver essa intolerância? Eu acho que é mais comum o contrário. Tipo, você tá fazendo uma dieta, porque existe muito isso também, essa geração fitness, de você cortar muito um alimento que você não tenha. É como se seu intestino não conseguisse mais identificar aquilo. Pelo consumo excessivo, eu acredito que não, de você correr o risco de desenvolver mais. Agora, se você, tipo, tira muito um alimento, então muda muito a dieta, pessoas que mudam de estado, porque tira muito aquele tipo alimentar e se introduz uma viagem, ou então você passa muito tempo naquelas dietas bem restritivas, quando você vai se expor, consome isso aqui de leite, aí pronto. Aí já vai ter sintoma, que é como se o intestino da gente entendesse, ah, eu não conheço esse alimento aqui, eu tô achando esquisito. Mas a gente comia demais aqui, acho que não. A importância, né, Lisiane, de se procurar um especialista, um médico, um gastro, porque aí a pessoa vai receber todas as orientações que precisa. Às vezes você diz assim, ah, eu acho que eu tenho intolerância à lactose, vou parar de tomar leite e tá tudo resolvido. E não é por aí. E não é por aí. A intolerância à lactose, só pra pegar o gancho, eu posso desenvolver uma outra doença por causa dela? Pode. Isso aí, não é nem que pode. Aliás, pode também. Eu vou fechar como pode, porque, por exemplo, lactose, ele tá muito frequente, é um dos carboidratos mais comuns. Hoje a gente fala muito também de síndrome do intestino irritável. Sim, verdade. No intestino irritável, a gente fala muito de um grupo de alimentos que seriam os foodmaps. Na verdade, são carboidratos fermentáveis e nesses foods, o D do foodmaps são de sacarídeos, leite derivados do leite. Então, acaba que, às vezes, você tem a intolerância à lactose, o intestino que você está entendendo direito a digerir as lactose 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 com outros alimentos. A gente pensa em intestino irritável, o dia a dia, a pessoa que consome feijão, arroz, feijão. Então, você pode ter o gancho para desenvolver esse intestino irritável. Outra que a gente chama para diagnosticar ainda, mas é muito comum, que é essa rafa, por exemplo, arroz, feijão. E aí, o diagnóstico, a gente fala um pouquinho para sempre. Quando tu come feijão, quando bico, a gente tem muito isso naqueles vegetarianos e veganos que consomem muitos grãos. O diagnóstico vai ser mais com a história e fazendo o teste. Como é o teste? Existe uma enzima que não é a lactose, é a alfa-galactosidase, que aí seria para digerir esses outros tipos de alimentos contendo rafinose, né? Aí você consumiu. Doutora, eu mastiguei a enzima lá, fiquei pleno. Aí você vai tentar entender, que eu acho que no dia a dia, hoje, é a gente tentar entrar em equilíbrio com o paciente. Porque se eu vou tirar tudo que o paciente come, primeiro ele vai ficar triste, ele não volta para mim nunca mais. Mas e a chance dele, eu vou ver, vou nunca, vou deixar de comer o que eu como, então a gente tem que entrar em estratégia. É verdade, quando mexe na comida, parece que mexe na vida e tudo, né? É um prazer da gente comer, né? Comer e dormir a maria. Agora, Lisiana, a gente sabe que a gente está no mês de férias, né? Criançada em casa, a mamãe, o papai identificou aí que o pequeno tem intolerância à lactose, algo. O que fazer? Como driblar isso no dia a dia? Deixar a alimentação atrativa? Porque alimentação é tudo, né? Exatamente. Eu acho que primeiro é isso que você falou, especialmente criança, né? A gente prestar atenção, porque criança faixa etária menor pode ser, para não confundir o sintoma de intolerância com alergia, tomar muito cuidado, porque em criança a gente tem muita alergia à PLV, né? Alergia à proteína do leite. Então, ficar atento. Se você acha que é só intolerância mesmo, que está com a diarreiazinha, está com aquele enjoo, não teve nada em pele, não teve, assim, caiu o estado geral da criança, se eu acho que é o pai, além de levar para a consulta, começar a fazer receitas, assim, tentar fazer receitas com coisas que tenham zero lactose. E não precisa dizer, por exemplo, né? Se a criança sabe, porque quando coloca o nome doença, parece que tudo fica pior. Fica pior. Ah, vou comprar um alimento que é... O alimento que você falou. O zero lactose? O zero lactose. Aí a criança, ah, não quero, é ruim. Não precisa dizer. No diz, dribla. É, vai colocando ali, camuflado, né? Faz um bolinho. Um brigadeiro. Tudo que ele pode comer. E às vezes a criança vai experimentar e nem vai se tocar. Nem vai entender. Que aquele alimento é zero lactose. Exatamente. É a coisa mais fácil do mundo. É você ter criatividade. E hoje em dia tem muito... O que você procurar? Manteiga, iogurte, queijo, tudo. Tudo, tudo. E se você tiver um pouco de criatividade lá, coloca, você está comendo que nem sabe. Agora, Lisiane, rapidinho, a gente está finalizando já a nossa entrevista. Só uma dúvida minha. Kombucha, ajuda? Vamos lá. Kombucha, às vezes, pode... É uma bebida. Muita gente sabe o que é. A mulherada, principalmente. Adora. A gente não está falando nada aqui que ninguém... Que ninguém saiba. Que ninguém saiba. Realmente ajuda ou não? Tem que tomar cuidado, porque a kombucha tem os lactobacilos e os probióticos, que seriam aquelas bactérias boas, mas na composição de algumas delas, existem compostos lácteos. E tem outra coisa na kombucha que eu tenho muito cuidado, que aí ficaria para outra situação, é chá verde. Que chá verde muita gente consome e não tem noção que ele tem potencial de lesão ao fígado, de hepatotoxicidade, independente da dose. Então, assim, tem a parte boa que seria os probióticos, mas você tem que olhar os outros, as outras composições que tem lá. Eu sou muito cautelosa com chá verde, eu acho que é porque eu já tive muita experiência com o paciente mesmo, entendeu? Então, entre a kombucha e, por exemplo, um probiótico mesmo, eu prefiro o probiótico. Tá certo. Certo. Liliane, muito obrigada. Obrigada a você, Joana. E aí, vamos trazer ela aqui para a gente falar de kombucha. Liliane está presente nas redes sociais, viu? Fico de olho nas caixinhas dela, né? Sempre um conteúdo muito importante, interessante. Obrigada, Joana. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a você.